Alô, um, dois. Melhorou aí, pessoal? Alô, um, 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 ah, alô. Enlargando a categoria feminina na pista. Muito bem. Largana a categoria feminina, largana com a categoria feminina. Quem passa pela primeira pósia, é Minhoca da Terra. De novo, progresso é Luana Cassol. Largana pela primeira pósia, Luana Cassol com a mototira número 99. Andressa Sambre vem aí com a mototira número 934 pela segunda pósia. A terceira posição, Dani Sela, que ontem fez uma prova de recuperação na última volta, buscando posição no pódio. E a Vanessa Barra vem pela última posição, número 69, da cidade de Juara. Aí você vai conferindo, portanto, patrocinador da categoria feminina Rancho Prime, nosso amigo Júnior da Academia. Valeu, Júnior! Lembrando que esta bateria é disputada em 10 minutos, mais uma volta. Em seguida teremos a categoria intermediária importada. Teremos também manutenção de pista. Terminando esta bateria, nós teremos, portanto, a manutenção de pista. O lado sem diferença do primeiro, segundo e terceiro colocado. A Dani Sela já vai fazendo prova de recuperação, trabalhando por tempo, com a morte de número 85. A Andressa Sandro pela segunda posição, vice-liderança da prova. E a Luana Cassol chega a olhar para trás, analisando a diferença do primeiro para o segundo colocado. Já desce pela culpa da floresta, categoria feminina na pista, mais uma vez. Ontem, a vencedora foi a Andressa Sandro. Neste momento, a Luana Cassol segue pela primeira posição. A Dani Sela já aparece pela segunda posição, a Dani Sela. A Andressa Sandro, neste momento, vem pela terceira posição, alternando as posições de ontem para hoje, radicalmente. A Andressa Sandro ganhou ontem e, neste momento, ocupa a terceira posição. Bem-vindos à segunda Copa Novo Progresso de Motocross. Agradecimentos à Prefeitura Municipal, de novo progresso. Agradecimentos à Câmara Municipal, salta a Luana Cassol, salta a Dani Sela. Em seguida, a Andressa Sandro. Aí passa pela quarta e última posição, Vanessa Barra, com a moto de número 69, da cidade de Juara. Olha, a Luana Cassol e a Dani Sela, as duas estão virando na caça de 1 em 17. A Dani Sela virou na caça de 1 em 16, assumindo a liderança da prova, neste momento, a Dani Sela. Um detalhe, uma informação, a Dani Sela é filha de piloto, área de fisioterapia, já está para formar a doutora aí, está na pista liderando neste momento. A Dani Sela é fisioterapeuta. Aí vem ela, Dani Sela, pela primeira posição, no medalho 85. A Dani, hoje, fez o segundo lugar. E hoje vai buscando a primeira posição, a pontuação máxima desta Copa. Aí a Luana Cassol, passando pela segunda posição, a esposa do Val. A Dani Sela vai abrindo, a Andressa Sandri chega na Luana. A Andressa Sandri vai chegando na Luana, tirando a diferença neste momento. Restando ainda cinco minutos de proteção de pista, pessoal do trator, pessoal do caminhão pipa. Depois desta bateria tem refrigerante e água mineral, hein, pessoal. E aí, meu amigo farmacêutico, tudo certo por aí? Aí vamos seguindo, voltando com a categoria feminina, segue, segue a líder. Pela curva da vitória, a Dani Sela vem aí. A doutora Dani Sela, fisioterapeuta, passa pela primeira posição, a Dani. Pela segunda posição, a Luana Cassol vai resistir na pressão da Andressa Sandri. A Luana Cassol vai resistir na pressão da Andressa Sandri. A Vanessa Barra vem pela quarta posição, com a moto de número 69. Vanessa Barra, que é da cidade de Juara, campeão matogrossense de motocross, categoria feminina. E agora está morando aqui em Novo Progresso. A líder da prova é de Pontes Lacerda, Dani Sela, com a moto de número 85. Patrocínio da categoria feminina Valeu Júnior da Academia, Rancho Prime. Restando três minutos de prova. Agradecimentos à Prefeitura Municipal de Novo Progresso. Excelentíssimo Prefeito Municipal e toda a equipe de secretários. O nosso muito obrigado à Câmara Municipal, presidente da Câmara Municipal de Novo Progresso e goleadores. E aí a Andressa Sandri tira literalmente toda a diferença. E a Luana impôs logo na lagrada. Detalhe, 6-2-9-9. Andressa Sandri assume, assume a segunda posição neste momento. Restando um minuto e meio, Andressa Sandri assume a segunda posição neste momento. Vem Andressa Sandri com a batata de número 934. Pela segunda posição, não se confere comigo. Ultrapassando a Luana Carçom. Estalteira Delta. Filha de piloto. Irmã de piloto. Aí vem a Dani Sela que não perde mais e a gente ouve o tema da vitória para as mulheres. Talizela, Talizela é campeã. Fez-se cruzalinha de chegada pela primeira posição. Talizela, espetacular Andressa Sandri. Pela vice-liderança, aí passa a Luana Carçom. E aí A Luana Carçom. O que é isso?